Estamos aqui diretamente da redação da Rádio UFIS FM com Raquel Alana. Ela é que vai trazer os destaques de hoje do Jornal da UFIS. Então Dionísio, para quem ouve o Jornal da UFIS desta sexta-feira, dia 11 de maio, vai ficar por dentro de um projeto que busca valorização e recuperação do rio Cotiguiba. Também que a UFIS realiza um encontro de residência em saúde mental. Ah, e tem uma informação muito importante para quem é da grande Aracaju. É que quem utiliza o transporte coletivo vai passar a pagar só meia passagem aos domingos. E Dionísio, hoje é sexta-feira, você já sabe o que fazer no final de semana? Ainda não sei, Raquel. Pois é, tem muita gente que também não sabe. Por isso é bom você conferir as dicas da Agenda Cultural que vai ao ar hoje. Ouça a Rádio UFIS FM às 11 da manhã com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Saiba mais detalhes da nossa programação no nosso portal, radioufis.ufis.br